Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse é o programa último do ano de 2021, vamos fazer aí uma espécie de retrospectiva dos momentos mais importantes da vida brasileira nesse ano que passou. Vamos começar com o nosso pessoal, mesmo aqui do IELA, professora Beatriz Paibo, professor Waldir Rampinelli, professor Nildo Rix. Começamos contigo, Bia. O que se pode dizer desse ano que se encerra, que foi um ano que ainda grande parte das pessoas ainda permaneceu atuando em casa, muitos factóides por parte do governo federal. Qual é a tua avaliação aí desse 2021 que está dando adeus? Olha, boa noite, boa noite, Elaine, Waldir e Nilde e a todo mundo que está nos assistindo. É difícil fazer um balanço do ano 2021, porque foram muitos anos dentro desses 360 e poucos dias que estamos vivendo. Foi um ano de muitas perdas, né? Um ano em que a dor do luto, a meu ver, ela se sobrepôs à nossa capacidade de luta. Claro que continuamos lutando e foram muitos os processos que a sociedade brasileira desencadeou para conquistar e reivindicar coisas básicas, como o direito à vacina, o direito a tratamento de saúde. Em plena pandemia, a gente teve que enfrentar um governo que tinha como uma política de saúde a morte das pessoas pelo contágio espontâneo do vírus e a gente, o povo brasileiro, teve que se organizar e acho que tivemos uma atuação muito importante de muitas organizações da sociedade civil, partidos políticos, sindicatos, reivindicando o direito básico à saúde pública e as medidas de proteção sanitária. Começamos o ano sem orçamento, foi a primeira vez que um país atravessa uma crise dessa em que o projeto de lei orçamentária, que foi o Congresso em agosto de 2020, fazia uma previsão que dava por encerrada a pandemia, quer dizer, nem o ministro Guedes, nem ninguém da sua equipe, nem muito menos as lideranças partidárias do governo leram qualquer artigo científico para entender o que estava se passando com a pandemia e nós encerramos o ano de 2020 com cerca de 100 mil mortos e tivemos até metade de 2021 mais 400 mil, no mínimo, 500 mil. Foi uma verdadeira banho de sangue, né? Quem teve pessoas como eu da família que morreram, jovens do Covid, sabe da dor e do sofrimento que passamos por conta desse horror que foi um governo que simplesmente não queria comprar vacina, não queria proteger o povo, transformou o tema da vacina num tema de uma disputa completamente insana contra a ciência e, ao mesmo tempo, a CPI da Covid mostrou isso, era todo um jogo de cena para que o acesso à vacina pudesse ser mediado por intermediários que superfaturariam em cima da vacina e que produziria um nicho de corrupção grande dentro do governo. Então, pessoalmente, eu acho que esse ano foi um ano que teve esse drama, né? Fortemente marcado pelo crescimento das mortes durante a pandemia, pelo respiro que tivemos com as vacinas e que não nos garante ainda muita coisa e pelo massacre que a população brasileira sofreu dentro da desinformação e da necessidade da necessidade de sobrevivência e do desamparo que esse governo produziu com a negação da pandemia. Valdir, e tu, qual análise fazes deste ano de 2021? Olha, acaba ano, entra ano e a pauta é sempre a mesma. A crise do sistema capitalista. Na realidade, o debate se dá em torno da seguinte opção. Em que ano perdemos menos? Em que ano ganhamos alguma coisa? Enquanto houver capitalismo, esta será a pauta. São as famosas ondas largas e curtas que trazem crise maior e crise menor. Mas é a crise, porque estamos metidos nesse sistema. E o que nós tivemos ao longo deste ano? O aprofundamento da dependência, basta ver como a ciência está dependendo de grandes centros desenvolvidos, vide a vacina. A superexploração da mão de obra, a gente hoje se considera um felizardo, se tem uma carteira de trabalho assinada, quando deveria ser no próprio sistema capitalista um direito de todos. A transferência de valor, cada vez abastecemos o sistema capitalista internacional. E a falta de soberania do Brasil. O Brasil bate continência para a bandeira estadunidense, bate continência para a bandeira de Israel. O Brasil é um párea internacional. Inclusive, tivemos aí um ministro das relações exteriores que gostava de dizer que era importante ser párea. Esta é a situação. Bom, este capitalismo nos leva a uma desgraça total. Oxalá tivéssemos capitalismo com reformismo, que não deixa de ser uma política burocrática trabalhista, como tivemos no passado o João Goulart. Nem isso tivemos desde aquela época. Quero lembrar que aquele reformismo era importante porque apontava para o nacionalismo. Haja vista as famosas reformas de base, que visavam o quê? Alterar as estruturas econômicas, políticas e sociais do país naquela conjuntura. Buscava um desenvolvimento econômico autônomo e um estabelecimento de justiça social. Trocava na estrutura da acumulação capitalista e vinha aí as reformas. Não temos mais isso. O que nós temos hoje? Nós temos o capitalismo cada vez avançando mais e entra ano, sai ano, e nós discutimos como estamos. E estamos cada vez pior. Nildo, e tu, qual análise fazes desse ano que passamos aí? Bem, além da crônica que a Bia e o Rampinelli fazem, ficou absolutamente claro, inclusive para aqueles que não querem ver, a afirmação completa de uma hegemonia burguesa no Brasil. E essa hegemonia se expressa desde que o presidente Dilma aplicou um ajuste contra os trabalhadores. Essa hegemonia se afirmou com o Temer e se afirmou com o Bolsonaro no último ano de maneira plena. É uma guerra de classes movida contra o nosso povo, e eu diria que os dois pontos mais evidentes dessa hegemonia foram a decisão de transformar o que já era um escândalo, que era uma autonomia operacional do Banco Central, para uma autonomia completa, ou seja, entrega do Banco Central aos banqueiros, que foi tolerada por todos os governos desde a FHC. E terminamos o ano com algo muito escandaloso, que foi os leilões, a partir da lei da partilha, de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, por um preço 70% inferior ao leilão anterior. Quer dizer, foi uma bagatela, uma entrega do petróleo, a partir dessa lei da partilha que tem que ser revogada. Então, do Banco Central à entrega do subsolo, da moeda a uma riqueza como o petróleo, a ofensiva burguesa é completa. E essa ofensiva se consolida de maneira muito clara. O Rapinelli citou o tema da superexploração. Hoje, apenas 20% dos trabalhadores têm uma relação assalariada. Ou eles estão desempregados, ou eles estão subempregados. A norma, portanto, é a superexploração da força de trabalho nos patamares que nós sempre tivemos no Brasil, mas que agora se configuram nesse capitalismo dependente e rentístico, que é a nova modalidade, em que as frações da burguesia não são capazes de propor algo distinto. E Paulo Guedes tem o completo conduta do processo. O parlamento se mostrou absolutamente incapaz de contrabalançar Bolsonaro. Temos mais de 150 pedidos de impeachment, que todos fracassaram, como nós vaticinamos aqui, reiteradas vezes, que fracassariam. E, lamentavelmente, também é um ano que essa hegemonia burguesa se manifestou pela ausência de um movimento de massas. Também que nós tratamos aqui, Elaine, muitas vezes eu alertei, não só eu, mas outros convidados e outros participantes do pensamento crítico, que o protesto popular não se manifestaria num movimento de massas capaz de tocar o parlamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a burguesia não quer destituir Bolsonaro e Paulo Guedes. E por que não quer? Não quer porque as reformas tocadas pelo ultraliberal Paulo Guedes constituem o programa, o DNA da burguesia. E também porque os líderes da oposição, em especial Lula, jamais convocaram o povo para o protesto popular. Então, a hegemonia burguesa se afirma também no sentido de que eles nutrem esperanças no processo eleitoral de 2022. É uma hegemonia completa, como nós nunca vimos antes na história do país. Nem na ditadura, nem no período pré-64, nem no período da democratização. Mas, sobretudo, e essa é a nota trágica, na medida em que a chamada democracia foi se consolidando, o poder da classe trabalhadora no interior da ordem burguesa de contestar a república burguesa foi diminuindo. Isso mostra a crise do sistema político e a ofensiva que Bolsonaro ainda mantém. Eu acho que esse é o balanço que eu faria, um balanço realista, mas, obviamente, sombrio. É, e apesar de, durante todo o ano, terem sido protagonistas do debate público, as pautas mais ligadas à questão moral mesmo, e até mesmo as pautas ligadas à própria pandemia, à vida e à morte das pessoas, é sempre importante a gente lembrar de que essa política toda não é uma política do Bolsonaro. Ela tem todo esse respaldo no judiciário, no Congresso Nacional, ou seja, todo mundo caminhando junto bem afinadinho. Então, para a gente não demonizar um único lado, mas entender que isso faz parte justamente de todo mundo estar nesse jogo aí, apostando nesse governo aí, que é um governo de morte, mas que é um governo de muito lucro para os capitalistas. Mas a gente volta no próximo bloco, tá bom? Espera aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, fazendo um rescaldo aí desse ano de 2021. Valdir, como é que tu analisarias a caminhada da esquerda brasileira? A gente tem falado bastante aqui no nosso programa, o Nildo tem batido muito nessa coisa de uma esquerda liberal, ultraconservadorismo e tal, assim. E a esquerda, a esquerda, a esquerda mesma, né? Onde é que ela fica? Qual tem sido o papel dela nesse ano que passou? Nós vivemos, Helene, hoje no Brasil, uma realidade protofascista. E a pergunta é, por que chegamos nesta situação? Exatamente pelo descrédito dos partidos sociais democratas, pelo descrédito da esquerda, pelo descrédito das massas no sistema político, pelo descrédito das massas nos parlamentos. Não se chega ao fascismo, como aconteceu na Europa, não se chega ao protofascismo, como estamos hoje no Brasil, por acaso, é que houve um vácuo, é que houve uma ausência, é que houve, por parte dos partidos da esquerda, uma institucionalização, uma desmobilização. E o que aconteceu? Veio esta realidade que está aí. Falta hoje no Brasil um partido revolucionário que possa se apresentar diante de massas populares, inclusive que possa ter como objetivo atrair a própria pequena burguesia, que é a base do protofascismo. É assim que se avança, deslocando, muitas vezes, um movimento de uma classe, de uma situação para outra. E não temos. Onde está a esquerda? Virou um parlamento? Não se muda um país pelo parlamento. Isso é tão antigo quanto o século que passou. A gente muda um país é pela organização popular, é pelo movimento de massas, é por um partido revolucionário que conduz as massas e agrega cada vez mais classes sociais neste conjunto. E a realidade hoje é esta, do negacionismo, do terraplanismo, do fundamentalismo religioso. até o Herodes vamos ter neste final de ano com vontade de matar crianças, de eliminar os pequenos, negando a vacina a eles. O ataque aos trabalhadores, camponeses e operários, ataque ao meio ambiente e a toda a realidade que nós vivemos. E a solução para isso, Elaine, a meu juízo é uma só, uma frente única. Mas, como dizia Leon Trotsky, na luta contra o nazifascismo europeu, puxada por partidos de esquerda que deem a pauta a esta frente única, só assim consegue se derrotar esse proto-fascismo. A gente tem notado que, em nível de América Latina, a esquerda também está bem para trás, poderíamos até dizer derrotada, se a gente for ver a questão do Peru, quanto que o governo eleito lá está indo para trás, sendo pressionado pela direita, cedendo à direita. E agora as eleições no Chile, onde também foi necessário abrir o espectro para que essa frente pudesse vencer as eleições. Nildo, o que você diz? Bem, eu, em geral, concordo com o que o Rampinelli abriu aqui. Nós temos que identificar o problema. O avanço da direita em toda a América Latina e na feição brasileira, ela é, em primeiro lugar, produto direto do fracasso histórico da esquerda pós-ditadura em mudar o país, em tocar nas estruturas do Estado, da economia, da ideologia, da política, nas classes sociais, e um projeto cultural próprio, nacional, revolucionário. Esse fracasso histórico tem uma responsabilidade direta do presidente Lula e do PT. É um fracasso histórico desses dois personagens que estão aí de volta. Esse fracasso histórico é a impossibilidade de, nos marcos da ordem burguesa, enfrentar o problema da dependência do subdesenvolvimento. Com o que ela tem de quê? De saúde subfinanciada, de sistema escolar degradado, de prática política parlamentar atravessada pela corrupção, de degradação permanente do sistema constitucional, da falta de soberania e, sobretudo, de algo essencial, o protagonismo das massas. Existem dois países na América Latina, a despeito das considerações que podemos fazer, da natureza social desse regime, que é Cuba e Venezuela, ambos absolutamente distintos, que conseguem fazer política diante do imperialismo e diante da classe dominante local. No caso de Cuba, a gente sabe quais são as circunstâncias. E no caso da Venezuela também. Nos demais, como você mencionou, Elayne, tem sido um fracasso atrás do outro, de Andrés Manuel López Obrador, que já abandonou o discurso da quarta transformação, de Pedro Castillo, que renunciou antes mesmo do combate, e do Luiz Arce, na Bolívia, que está retrocedendo, inclusive, em relação às modestas avanços de Evo Morales, por exemplo, a eleição pública de juízes nos tribunais. Se você observar em toda a América Latina, o contexto é de uma degradação política dessa esquerda liberal, incapaz de enfrentar a voracidade da crise, que acumula, num lado, essa crise tem uma característica muito saliente, como todas as crises capitalistas cíclicas, é a combinação de miséria de um lado e superlucros no outro lado. Então, o processo de acumulação, a concentração da terra, da riqueza e do poder, ela sofre uma aceleração, desde 1994, passando por Lula, por Dilma, por Temer, e agora, muito mais rapidamente, por Bolsonaro, pelo proto-fascista que aí está. E eu não observo a superação de algo que faz parte da hegemonia burguesa, que está na esquerda liberal, uma concepção parlamentar de política. O Lula mesmo diz todos os dias, olha, além da minha eleição, eu preciso fazer uma maioria do Congresso. A gente sabe que não haverá maioria do Congresso. O que ele está dizendo? Não pode ter protagonismo popular. Você veja, no governo do Temer, nós derrotamos com uma mobilização, em maio de 2017, violentíssima, a tentativa de reforma da Previdência. Mais de 100 mil pessoas em Brasília. A chapa esquentou. Foi a última grande mobilização de massa. É uma lição histórica. Não bastassem as anteriores. Esse é o desafio que nós vamos ter para o período que se avizinha. Beatriz, essas lições históricas que a gente já vem assistindo na América Latina, e aqui no Brasil também, onde justamente as pessoas da nossa dita esquerda têm medo da radicalidade. E a gente vê isso se expressando na política partidária, mas também a gente vê isso se expressando, por exemplo, no mundo sindical. Então, as pessoas querem um discurso mais ameno, as pessoas querem um discurso mais que não seja tão violento, dentro daquilo que consideram violento. Quer dizer, já nos foi mostrado que quanto mais a gente se achica, mais a gente perde. Então, parece que é um equívoco e uma falta de compreensão da própria história. O que você avalia com relação ao papel da esquerda? Eu penso que a grande questão está em redescobrirmos uma relação nova entre partido e organização das massas. Uma relação nova porque a relação que temos é uma relação que tem pouca capacidade de se retroalimentar. A estrutura partidária, a gente aprendeu isso com o Guerreiro Ramos, por exemplo, é uma estrutura que é feita, é uma organização que é feita para estabelecer um nicho de poder e uma forma enrijecida de exercício, uma forma enrijecida, burocrática, de um tipo de exercício político que é da sua autopreservação. E a capacidade das massas organizadas em outras estruturas menos verticalizadas, menos verticalizadas, como são os partidos, interferirem nesses espaços está cada vez menor. Então, é claro que há um desprédito gigantesco com relação aos partidos. Os partidos estão capturados pela agenda eleitoral há algum tempo. Depois do estabelecimento do fundo eleitoral, antes do fundo eleitoral, havia uma dinâmica de financiamento direto de setores econômicos, como empresariado, que produziam uma baita distorção nas possibilidades de disputa minimamente equânime. Depois que proibiu-se o financiamento empresarial, abriu-se o fundo eleitoral, que a gente acabou de ter o orçamento aprovado ontem, mais seis bi, para transformar o espaço da política num espaço de negócios financiados pelo próprio povo, onde o povo tem muito pouco espaço. O povo tem pouco espaço em todos os partidos. É um problema... É claro que para nós interessa reconstruir a esquerda, mas é uma lógica de inserção burocrática, estamental, toda ela baseada numa estrutura de status e poder que não tem menor aderência a um projeto de organização e de disputa de poder real pelas massas organizadas, ou pelo grande povo que deveria atuar dentro de processos de participação popular direta, protagônico, estabelecendo decisões que são decisões fundamentais. Por exemplo, a decisão sobre o marco temporal. Essa é uma decisão que tinha que passar por um amplo plebiscito. Não tinha que estar na mão daqueles togados e com aquele grau de pressão que está acontecendo. A gente fala, não teve movimento de massa, mas como foi importante a organização indígena para pressionar o STF na votação do marco temporal? E quantas outras pautas a gente precisa... O Nildo falou da luta que foi impedir a reforma da Previdência no governo Temer. Veio no governo Bolsonaro o Rodrigo Maia de uma maneira completamente desleal. Ele aprovou uma reforma da Previdência ainda pior do que aquela que a gente tinha brincado com o Temer. Uma reforma da Previdência que não estabeleceu sequer regras de transição para quem perdia uma reforma da Previdência que vai destruir o sistema previdenciário brasileiro porque ninguém consegue se aposentar nem vai conseguir cofinanciar esse sistema. Então, as perdas foram imensas. E é claro que a gente tem que ponderar tudo dentro do processo de desmobilização da luta pela pandemia. Mas do que se trata é pensar numa outra forma de organização partidária. Essa que nós temos ela realmente não responde de maneira nenhuma a qualquer capacidade de interferência no mundo real do ponto de vista da luta de classe. Legal. Obrigada, Bia. Vocês estão vendo que a gente está tendo alguns problemas de imagem e tal. O Nildo também. O Nildo está lá em Joaçaba. A Bia longe. Aqui no Campeste, o Vento Suli. Mas é isso mesmo. Vamos encerrando esse nosso bloco aí meio aos trancos e barrancos. Mas até o final vai ser assim. Logo, logo a gente vai estar voltando presencialmente e poderemos fazer uma qualidade técnica melhor. Segura aí que a gente já volta, tá bom? Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje fazendo um resumão desse ano que passou e apontando alguns elementos da nossa política e da nossa economia nacional. E a gente estava falando antes sobre a questão do papel da esquerda e, enfim, a necessidade de novas organizações ou nova forma de organização. E outra coisa que a gente tem reparado também aqui no Brasil e também nos demais países da América Latina é justamente isso que foi dito pelo Rampinelli no bloco passado. Quer dizer, há uma certa descrença por parte das pessoas com relação a esse processo mesmo dito eleitoral, que isso possa trazer algumas mudanças. Estava falando agora do Chile, por exemplo, que teve uma abstenção bem grande, a Nicarágua, a própria Venezuela também andou subindo a abstenção. Então, assim, há uma descrença por parte da população com relação a essa questão das eleições, não te parece, Nildo? É. Bom, primeiro eu queria fazer a defesa aqui das questões técnicas. Vocês estão vendo que eu estou aqui em Joaçaba, essa é a minha cidade aqui atrás, e as condições técnicas aqui são perfeitas, ao contrário da calúnia que a Eliane acabou de fazer. Sobre a esquerda, na situação da América Latina, você veja, nós começamos o início do século XXI com uma direita acuada, sem recurso de ordem moral, porque a corrupção estava do lado da direita, sem capacidade de dar uma resposta para os intensos processos de integração capitalista, baseada em estratégias de modernização, que não fazem mais do que desenvolver o subdesenvolvimento, e, sobretudo, sem dar uma resposta concreta para a imensa pobreza que se acumulou aqui, ao lado de uma gigantesca riqueza concentrada, cada vez mais, na mãos da classe dominante em escala global e da classe dominante na América Latina. 20 anos depois, o quadro é exatamente o oposto. A miséria se ampliou, a crise capitalista inaugurada em junho de 2019, portanto, antes da pandemia, permitiu a classe dominante tomar uma ofensiva ainda muito grande em relação a degradar ainda mais as condições de trabalho, a assaltar o Estado e a riqueza pública de uma maneira extraordinária, desde através de processos de privatizações, como também através da política cambial, fiscal, monetária. É um assalto gigantesco. Isso não resta dúvida alguma em todos os países latino-americanos. E, sobretudo, a incapacidade e a perda de protagonismo das massas populares. Então, nós convivemos durante todo esse período com um conjunto de rebeliões, erupções, como nós vimos na Guatemala, as massas queimando o parlamento, ou no Chile, que aqui deixou muita gente esperançosa de maneira muito ingênua, sem observar que nós não tínhamos algo fundamental. Vanguardas com... Vanguardas. Eu nem estou falando aqui a ideia de um partido que a Bia e o Ravinelli, e você, Elen, adotaram. Porque um partido não nasce da cabeça de um iluminado. Um partido nasce de experiências concretas. O que nós podemos fazer agora, na conjuntura latino-americana, é construir vanguardas, lúcidas, teoricamente, e que irão acumular ao longo do tempo sem namoro nenhum, nenhuma concessão com a direita, com as formas parlamentares, e nenhuma ilusão com a esquerda liberal, que está aí de novo rebolando, como se nada tivesse acontecido. O casal Kirchner, na Argentina, que faz um governo muito modesto, se não rebaixado. Andrés Manuel López Obrador, você mencionou o casal Daniel Ortega e Rosário Murillo na Nicarágua, ou Lula aqui com pasme, já namorando com Alckmin, com o antigo petucanismo. Essas formas parlamentares, a esquerda tem que rechaçar de maneira muito radical. Será um longo processo de recuperação de credibilidade, mas precisa-se começar já, com medidas claras, e sobretudo com algo fundamental, com a constituição de capacidade crítica que a esquerda perdeu. Acho que essa foi a grande tragédia que nós tivemos, que consiste no seguinte, não vamos fazer crítica. E, ao não exercermos a crítica, nós deixamos a crítica como... Ó, travou a Joaçaba. Viu? Travou a Joaçaba, amigo meu. É, deu um probleminha técnico que deve ter sido um fator estranho a Joaçaba. A botagem, né? Deve ser essa botagem da classe dominante. O que eu acho que teve, que nós vamos ter que pensar para essa etapa da luta, é que recuperar vanguardas políticas com capacidade de exercer a crítica, mesmo aquela em que a navalha corta a nossa própria carne. Ou a gente faz isso e recupera a capacidade de interpretação crítica, ou nós vamos deixar a crítica como um monopólio da direita e deixaremos as classes subalternas despreparadas e desarmadas intelectual e politicamente. Eu sei que nós não podemos convocar as massas no estalar dos dedos, mas as massas se rebelarão na América Latina, como tem feito, e no Brasil também, a despeito das vanguardas. As vanguardas são necessárias precisamente para, nos momentos de crise, ajudar a dar lucidez que não nasce espontaneamente e que não vai nascer dos partidos da ordem, da esquerda, da direita, o liberal ou da esquerda liberal que estão em discrédito em toda a América Latina. Beatriz, uma das coisas que a gente tem notado agora nesse momento da política brasileira em que o ex-presidente Lula está costurando alianças com figuras como Alckmin é um grupo dizendo que pode se aliar com o diabo, o negócio é tirar o capitão, e outros que têm se colocado extremamente críticas a isso. Qual a tua opinião com relação a isso? Quer dizer, é um momento para esse tipo de aliança? Ou seja, o grande lance é realmente as eleições e conseguir uma aliança com a burguesia para poder tirar o Bolsonaro do governo? Como que tu avalias isso? A minha avaliação é que a meta fundamental tem que ser derrotar o fascismo no Brasil e criar as condições objetivas para um processo de transição que nos retire desse lugar da ofensiva neoliberal, da ofensiva do capital financeiro, do saqueio do Estado, do desmonte das políticas públicas, da destruição de direitos que a gente viveu nos últimos anos. Mas não defendo um processo feito em que os fins justifiquem os meios, evidentemente. Então, eu penso que é preciso ter muita capacidade de análise ao longo de todo o período máximo que tivermos para oficializar candidaturas e estruturar as alianças e os programas e os debates com a sociedade. não penso que seja impositivo uma aliança que transforme mais uma vez o grupo de partidos de centro-esquerda em refém, seja do MDB, seja do Centrão liderado pelo Alckmin. Penso que a gente tem que ter muita capacidade de diálogo, de discussão, de formulação, de avaliação da conjuntura para que a gente possa expandir o debate para além das lideranças e dos setores organizados e da vanguarda política para que a gente possa ouvir mais a população no sentido de conseguir captar o que de fato pode assegurar essa vitória que para mim é fundamental e não está garantida de jeito nenhum. Não tem nenhum otimismo em dizer que a eleição está ganha pelo Lula com alquime ou sem alquime. que o segundo turno está descartado. Não tem menor condição de dizer isso agora. Me preocupa demais. O orçamento, vou falar no orçamento de novo porque vocês sabem que eu estudo isso, o orçamento aprovado ontem deu um aumento imenso para os policiais federais. Aumento para um setor do funcionalismo público que nem teve as perdas que muitos outros setores, sobretudo os setores da burocracia média do Estado brasileiro, das atividades em todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, universidade, setor de saúde. Poucas categorias obtiveram aumento nesses últimos... A gente pode dizer desde o Sarney, que não tem uma política de recomposição salarial decente que atinja todo o segmento do funcionalismo público. Eu estou dizendo do funcionalismo porque o orçamento de 2020 foi dos militares, dos policiais federais. E isso que produz um rebuliço na organização certamente das bases fascistas do governo Bolsonaro, que para mim são muito preocupantes. Então, penso que é preciso discutir com muita calma, com muita serenidade e tentando puxar nomes importantes para o debate porque de jeito nenhum esse processo vai ser simples em 2021. Rambinelli, a gente estava falando sobre essa coisa da população descrente e tal, isso a gente vê em nível nacional, vê em nível estadual e em nível local também. A gente que vive nas cidades tem visto o avanço absurdo de pautas totalmente absurdas de destruição da cidade, de entrega da cidade para as mãos dos empreiteiros e tal. Isso acontece em Florianópolis, onde vivemos nós, mas isso acontece também nas demais cidades brasileiras. ou seja, esse processo contaminou todas as instâncias. Na tua opinião, como reverter isso, como fazer a população voltar a pensar naquelas velhas bandeiras de um lugar bom para se viver, de socialismo, enfim, de uma vida em comum? Helene, no bloco anterior eu falei da necessidade de uma frente única para derrotar o proto-fascismo. Eu só queria esclarecer bem o que é uma frente única, porque ela tem lá os seus perigos. Na realidade, só um partido revolucionário temperado na luta é que pode conduzir uma tal frente política, onde as massas estarão presentes. Senão, nós vamos ter o quê? É uma transição ou uma transação transação de grupos políticos desprovidos de massas feito por cima. Então, quero esclarecer que frente única não é um vale-tudo. Frente única é uma condução em que as massas participam e vão realmente fazer esta mudança. No que você pergunta, Helene, há uma descrença total porque a democracia que nós temos tem que ser adjetivada, tem que ser substantivada. É uma democracia burguesa, capitalista, restringida, de classes dominantes. Nós não temos que lutar para melhorar a democracia. Nós temos que lutar para derrotar o capitalismo e não mudar a democracia que é um instrumento de dominação dentro do capitalismo. É claro que nós temos que usar de todos os mecanismos que a democracia nos permite, por isso estamos aqui discutindo. Mas não vamos defender esta democracia porque nela nós sempre vamos perder. Porque o parlamento é onde a burguesia negocia, onde ela vota porque tem maioria, onde ela consegue tudo e muitas vezes alguns partidos ali dão o próprio aval aos partidos da burguesia. Por que que há esta descrença? Há descrença porque aquilo que o povo quer, aquilo que o povo deseja não se realiza nunca. Você falou de Florianópolis, lembram do Dário Berger que foi prefeito e fez seis mil audiências para discutir o plano diretor de Florianópolis. Quando elas terminaram, ele jogou na lata do lixo e foi conversar com o capital da construção civil que tinha os vereadores na Câmara e decidiu o plano diretor. Todo este povo que participou disse o quê? Serviu para quê? o povo gosta de política, faz política, vai para as reuniões levando filho, levando cachorro, levando todo mundo. Sempre e quando o que decide vale. Quer um exemplo, Elaine? Olha a democracia cubana. É. Mas, enfim, todo mundo que diz que é um sistema totalitário, enfim, é falta de conhecimento mesmo ou má fé. né? Mas a gente é falta de conhecimento não. São os ignorantes que dizem isso porque não conhecem a realidade. Sim, pois é. Mas, enfim, vamos terminando esse bloco, já voltamos. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da UFSC. E hoje fazendo aí uma... um mix-mix desse ano, né? para ver o que deu nesse ano. Bia, eu queria comentar contigo sobre o futuro, né? Que vem aí, quer dizer, esse ano já passou, está tudo isso aí, quer dizer, a gente tem aí um desafio muito grande no campo, por exemplo, da comunicação, né? Onde a gente vê, por exemplo, no Brasil, em que figuras chamadas de influencers, né? Estão tendo muito mais influência, né? Na cabeça das pessoas do que os próprios grandes meios de comunicação como a gente conhece, né? Como enfrentar isso, né? Sendo que é preciso chegar na população com informações verazes, com informações seguras, e o que a gente vê é, na verdade, um certo vazio de conhecimento e muita futilidade ao invés da política realmente que tem sentido, né? Como é que tu avalias isso? Eu me lembro que em 2013, se muitas análises foram feitas reivindicando a importância das mídias sociais e das redes sociais na democratização da luta, né? Então, foi em Wall Street, foram os movimentos que depois a gente soube impulsionados pela CIA na Primavera Árabe, tudo que se desencadeou a partir de então, e hoje o que a gente sabe e reconhece com muita clareza é que as redes sociais são produtos de um monopólio ainda mais perverso, mais difícil de ser enfrentado do que os jornais e as TVs, né? Então, uma concentração de poder em poucas corporações e pessoas que não só controla a informação que é disseminada, mas aquilo que você lê e aquilo que você vai elaborar a partir da leitura, porque há, com os algoritmos funcionando aí, um processo de lavagem cerebral temenda. Isso nas plataformas de todas as mídias sociais, das redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram tem... Veja, para a população atravessar essa tempestade vai ser muito difícil, muito difícil, porque a informação não chega. A gente já tem um acúmulo aí de um processo de alienação profundo produzido pela lógica do trabalho salariado, pela superexploração do trabalho, pela necessidade da população se dedicar à reprodução da vida, com pouco acesso à cultura, produção cultural, não é só assistir, é ser capaz de produzir arte, cultura, ter tempo para pensar esteticamente o mundo nesse processo de transformação, de domínio e de transformação. Sem a produção artística, cultural, as massas não vão fazer política, porque a apropriação do mundo exige esse processo de subjetivação, de fantasia, de relaboração, um processo de domínio estético, de relaboração estética. Sem eles não há ética, então, sem a ética não há política. E tudo isso desapareceu muito velozmente com essa revolução comunicacional das tecnologias de informação, das TICs, o meio de comunicação de massa, agora com as redes sociais, vivendo a iminência de uma mudança de patamar tecnológico, uma internet 5G, que vai produzir diferenciações, mas também a aceleração de muitos processos. Então, do ponto de vista da luta política, nós vamos enfrentar períodos ainda mais difíceis, porque as formas tradicionais, que nunca chegaram de verdade às massas, nunca tiveram interesse em dialogar e formar as massas, nos países de capitalismo independente e periférico como o nosso, vão encontrar ainda mais obstáculos a partir da nova maneira como a informação agora se tornou um poder decisivo. Então, temos que partir, sim, para um processo de aglutinação e de reflexão sobre o mundo e de produção política, artística, cultural, de uma maneira que seja para a massa, de uma maneira que seja organizada com acessos universais a uma transformação na política de educação, na política cultural, porque o monopólio da informação se tornou uma ameaça ainda mais perigosa nesse limiar da segunda década, terceira década do século XXI. Valdir, você que pensa? A gente lembra que, na verdade, ao longo dos anos e dos tempos, as novas tecnologias sempre, de certa forma, manipularam o pensamento, as informações, mentiram, quer dizer, nunca foi uma novidade isso. A novidade agora é essa possibilidade daquele pessoal que assistia passivamente os meios também produzir informação e, muitas vezes, produzir mentiras, que é o que a gente viu na última eleição e, provavelmente, agora, nessa que vem, também virá com muita força. Que possibilidades temos de atingir as pessoas para que se chegue a um nível de conhecimento visto isso que eu falei antes, quer dizer, às vezes, um único youtuber tem um número tão grande de seguidores e que pessoas como nós, por exemplo, não conseguimos chegar nessa massa. Elaine, a tecnologia nunca domina quando há organização popular e politização das massas. Ela entra exatamente onde as pessoas não estão organizadas e não estão politizadas. e aí o que o influencer, o youtuber fala, as pessoas vão atrás. Nunca me esqueço que, uma vez, no acampamento do MST, em Passos Maia, dormimos lá três noites, eles viam a novela da Globo e riam, gozavam, ridicularizavam daquilo que acontecia. Por quê? Porque valia muito mais para eles a reunião da tarde, a assembleia da manhã, os grupos organizados, as leituras dos jornais e as discussões políticas. E a Rede Globo era ridicularizada, não era seguida. Você pega um professor universitário, se preocupa quando a Rede Globo tem uma posição ou tem outra. O MST não se preocupava com isso. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem claro. no que toca à América Latina, tem gente desavisada que já vê uma onda vermelha em todo o continente, já vê a União das Repúblicas Socialistas se instaurando na Pátria Grande. Ei, menos. Nós estamos numa situação nesse aspecto pior do que nos tempos de Simón Bolívar, quando pensava a Pátria Grande. Ele era um liberal radical e consequente, muito mais avançado naquela época do que hoje. Tanto é que era um antiimperialista e de primeira cepa. Então, não é ganhando eleição aqui e ali que nós vamos mudar o continente. Claro, diz lá o Eduardo Said, por mais que se seja a favor de eleições, é também uma verdade amarga que elas não produzem nem democracia, nem resultados democráticos automaticamente. Eu comemorei não tanto a vitória de Gabriel Boric no Chile, mas a derrota do pinochetismo. O que eu espero agora no Chile? Que a massa empurra este jovem para a esquerda e cobre dele duramente, porque o Chile tem uma tradição de luta muito grande. vem lá das greves famosas de Santa Maria de Iquique do início do século, da década de 20, da República Socialista e de Salvador Allende que chegou na presidência da República e Gabriel Boric não o citou. Espero que a massa chilena enquadre este barbudinho. Nildo, e tu, para encerrar este ano de 2021? Eu tenho o barbudinho e já estou desconfiado porque eu sei no que dá. Isso aí, em tudo quanto é par, deu a mesma coisa. Mas veja, tem o monopólio da informação, mas tem um problema anterior, eu não temo o monopólio da informação. Veja, eu estava entrando aqui em Joaçaba ontem e vou ler para vocês, tem um outdoor na entrada da cidade que diz o seguinte, existem duas opções, Bolsonaro, que significa honestidade, progresso, riqueza, liberdade, estou lendo aqui, e de outro lado, metade do outdoor vermelho com uma foixa e um martelo, comunismo, que significa escravidão, roubo, atraso e fome, a escolha é sua. O que isso significa? Significa algo bem elementar, que a direita faz a luta ideológica nos termos que lhe convêm. O que ela coloca? Nós temos que exorcizar o comunismo. O que é o comunismo? Nós temos que exorcizar o tema da revolução. A esquerda fez uma renúncia voluntária, uma espécie de servidão voluntária bem sem vergonha, bem que deu nesse resultado aqui. Essa esquerda liberal, cuja expressão é o Boric, no Chile, ou o Lula aqui no Brasil, ou o Casal Fernandes na Argentina, ou o Luiz Arce na Bolívia, esse progressismo. veja, há várias formas de renúncia grave. Vou dar um exemplo aqui luminoso, que é a portentosa obra de um comunista, de um revolucionário, com uma grande trajetória, que é Jacob Gorender. Fez o melhor trabalho sobre escravidão no Brasil. Não tem para ninguém. Isso aí é tudo aprendiz, que é o escravismo colonial. Mas escreveu um livro no final da sua vida que se chamava Marxismo sem Utopia. O grande Jacob Gorender, um homem da teoria, um homem que não teve academia, vamos deixar claro, um revolucionário, um leitor voraz, era um político da clandestinidade, tudo que vocês imaginarem. Ele passou uma trajetória limpa o tempo inteiro, uma coisa magnífica, que eu recomendo para a juventude idiota que segue os youtubers, os influencers, essa juventude idiota, abandone isso e valer algum sujeito como a trajetória de Gorender, a despeito das divergências políticas. Ele escreveu um livro no final que era Marxismo sem Utopia. É claro que era uma renúncia à luta socialista e revolucionária. Ele tentava esterilizar lá no Marx, mas eu observo aquilo com imenso apreço, porque aí são questões de natureza teórica, política. Nós não podemos renunciar ao socialismo e à revolução. Essa é uma questão nodal, a direita faz todo dia a defesa da ordem capitalista e o exorcismo do comunismo. E a esquerda, boa moça, essa como o Boric que corta a barbinha arrumada, ou como o Lula que gosta agora de um tapete vermelhinhozinho, e todos esses que estão por aí, eles fazem uma renúncia à luta política ideológica como se pudesse expulsar a luta política ideológica da sala. Não pode, a direita introduz. Por isso a direita tem uma vantagem estratégica contra nós. Veja, eu dou um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, Ilane. Eu visitei, uma das minhas visitas ao México foi logo antes da eleição de López Obrador. E o López Obrador é um político tenaz, obstinado, é uma coisa impressionante, muito mais que Lula, muito mais que qualquer... Não tem paralelo na América Latina. Esse sujeito estava lançando um livro sobre o petróleo, um ano antes da eleição, denunciando a entrega do petróleo. Nós estamos tendo uma entrega do petróleo desde a lei da partilha da Dilma. É bem provável que nessa eleição que vem aí ninguém fale sobre o petróleo. O que significa que o Lula, por exemplo, que está aí com 50%, deveria educar o povo no sentido que o Brasil é um país petroleiro. Silêncio. Leilão? Silêncio. Sem o projeto tópico revolucionário que aqui na nossa condição de revolução brasileira, nós vamos desarmado para qualquer disputa eleitoral. Pode ter democratização da comunicação, da informação, etc., as massas estarão desarmadas. Esse é o nosso desafio. Mas eu não perco a esperança por nada. O baile apenas começa, nós vamos com as armas que tivermos. e o bordão preferido para mim sempre será aquele. Enquanto tiver bambu vai flecha. É isso aí. Pessoal, obrigada aí por esse programa, esse último programa. Agradeço aí a presença de todo mundo. E já que estava falando aí em bordões, lembrar de uma fala cubana muito comum em Cuba que diz ador caminos, enfadar-se ou desenfadar-se. E a gente, nós aqui do IELA, tenho certeza, escolhemos desenfadar-nos e seguirmos em frente. Vamos passar aí um ano, atravessar esse ano e ainda falando como falam aqui na nossa ilha, vou te dizer que uma coisa, não te digo mais nada, estamos vivos e voltaremos em 2022 firmes na paçoquinha. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tudo de bom. Baita 2022 para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.